Olá galerinha do YouTube, eu estou aqui para falar com vocês sobre como superar a ansiedade inicial ao abordar uma mulher, ao chegar em uma garota, em uma menina, como é que você faz para superar a ansiedade, o medo, esse pânico que dá em você para falar com aquela menina, para falar com aquela mulher. Bom pessoal, eu vou tentar passar para você algumas ideias, tá bom? A primeira ideia é a seguinte, desafie-se, não espere nenhum amigo seu desafiar você não, você mesmo se desafie, fale firme com você, diga para si mesmo, eu me desafio a falar com aquela garota ali agora, é muito importante que você se desafie a fazer algo, eu me desafio a mostrar para mim mesmo que eu posso chegar naquela menina, faxina ali, agora e eu consigo fazer isso, se desafie. Outra coisa que funciona muito é premisse, eu sou mulher né, e sinceramente eu não sei quantas amigas mulheres adoram fazer faxina, mas eu não gosto, limpar casa para mim é um ato de suplício, horrível, doloroso, detesto. Então toda vez que eu faço uma faxina, ou que eu limpo a casa, eu costumo me premiar, eu me dou algo de presente, porque eu fiz algo que para mim é doloroso. Então a dica para vocês meninos é o seguinte, se prometam a recompensa que vale a pena você vencer a insegurança, vencer o medo, vencer a ansiedade e partir para uma abordagem para chegar até a garota. Tipo, deixa eu ver... Bom, você pode se premiar, se eu tiver coragem de chegar naquela garota, eu vou comprar uma pizza para mim, vou comer uma pizza, acabar com a pizza, ou eu vou me dar de presente aquele químico e cheque tão esperado. O que pode acontecer com você? Eu te garanto que você não vai morrer. O máximo que você pode levar é ela dizer que não está interessada, mas você foi o cara, você foi até lá e abordou a garota. Então, olha, segundo estímulo para você é se premiar. Se você conseguir falar com ela, você se coloca assim, esse seguinte prêmio. Se eu conseguir falar com ela, eu vou me dar uma pizza desse esse presente quando terminar a missão. Você colocou como missão falar com aquela garota. Conseguiu falar com aquela garota? Então, vá receber o seu prêmio. Bom, pense logicamente, não se engane. Qual é a pior coisa que pode acontecer se você tiver coragem de falar com ela? Ela pode dizer não. E qual é a melhor coisa que pode acontecer se você for falar com ela? Ela pode se tornar uma amiga, uma conhecida, mais alguém interessante que você conheceu, ou ela pode se tornar sua namorada, só porque você teve coragem de ir lá e falar com ela. Já pensou sobre isso? Bom, e a quarta, última sugestão é observe o que sente antes de se aproximar. Observe o que você está sentindo antes de se aproximar dela. Não lute contra esse sentimento. Simplesmente, deixe esse sentimento lá. Não permita que ele te impeça de agir. Porque assim que você for até ela, esse sentimento vai sumir. Você precisa parar de lutar contra a insegurança, contra o medo e partir para o ataque. E partir para a coragem. Então, se desafie, se premie e vá com coragem. Bom, se essas sugestões aí funcionarem, não esqueça de vir aqui no canal e compartilhar a sua experiência, tá? Até a próxima. Beijo da loira. E foi mais um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento.